Todos os dias se estabelecem metas, objetivos em prol de conquistas e realizações. Isso é bom, mas o apóstolo Paulo nos faz uma recomendação em Filipenses 4, versículo 8. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, um dos lugares que tem que se dedicar à conquista todos os dias é a mente, porque dela saem as mais diversas situações, onde vai lhe impulsionar ao desânimo ou lhe impulsionar a acreditar cada vez mais naquilo que você crê e naquilo que você busca. Então, a mente é o lugar que se deve todos os dias conquistar.